Eu não faço a menor ideia do que é isso, mas é muito bom. Pra quem não me conhece, meu nome é Iago Souza e nesse vídeo aqui a gente vai provar a bebida temática de Halloween do Starbucks Japão de 2024. Bom gente, eu já tô esperando aqui meu drink, eu realmente não sei o que esperar, não faço a menor ideia do que será o gosto, mas bora nessa, bora nessa. Bom gente, eu acabei de pegar meu drink e ele é meio colorido assim, mas não é tipo uau, muito colorido né, eu achei que ele seria mais, mas assim, tudo bem, vou provar, vou ver qual é e vou falar pra vocês o que eu achei desse drink, até porque eu não sei qual é o gosto dele. Bom, a gente sabe que as bebidas temáticas no Japão do Starbucks pro Halloween são muito chamativas e elas sempre caem na boca de todo mundo, então vamos provar a de 2024 né. Eu não faço a menor ideia do que é isso, mas é muito bom. Acho que morango, morango. Muito bom, mas simples. Nada que você fale, meu Deus, olha isso daqui de Halloween. Não, parece uma bebida normal de morango. Vou até pegar a caldinha aqui embaixo. É, ela é simples né. Na verdade, acho que não é de morango, acho que é de frutas vermelhas. Mas, é, vale a pena, não é um dinheiro mal gasto, sabe. Bom, outra coisa é que vem esse pacotinho aqui, que você pode comprar por fora, por 100 ienes. Então, vamos ver se é bom ou não esse pacotinho né. O rapaz disse que era bala, né, doce. E é, realmente. Muito bom. Olha. Acho que não vai dar pra vocês verem né. Mas é mais que pedrinhas laranja, sabe. Vamos colocar na bebida agora né. Bom gente, eu coloquei as coisinhas aqui dentro, tá vendo. E vou até pegar ele com a bebida pra ver se fica bom. Olha, deixa eu te falar que parece bobeira. Mas melhora bastante essa bebida. Esperava mais, não é mentira, esperava mais, do, da bebida especial, do Starbucks, pro Halloween. Né, porque geralmente eles fazem bebidas com abóbora e tudo mais. Tinha que no Japão eles iam dar uma inovada muito diferente, mas não, né. Ficaram no mesmo, no básico, mas tá muito gostoso. E uma coisa muito interessante pra falar pra vocês é, a vista que eu tenho aqui agora, sentado, é incrível. Eu vou mostrar pra vocês. Fala se não é brincadeira. Fala. Essa é a vista do Starbucks que eu tô, tá. Eu tô no bairro Notomborim. E esse Starbucks é impressionante, sério. Vou até virar a câmera aqui pra vocês darem uma olhada. É muito lindo aqui. Bom, então é isso. Se você vier aqui no Starbucks, no Japão, durante esse Halloween, peça essa bebida, você não vai se arrepender, mas não espere algo de outro mundo, sabe. Uma bebida simples, mas que cumpre o seu papel de ser gostoso e divertido. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.